Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso vestido Joaninha. Essa peça aqui, gente, olha só. Que linda que é essa peça. É um vestido fácil de fazer. Bora lá, então? Bora lá fazer a nossa peça. Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular. Eu vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer, então, o nosso vestido Joaninha? Vem comigo. Mas, antes, roda a nossa vinheta aí. Então, vamos fazer o nosso vestido Joaninha. A gente tá usando tricoline aqui, tá? A gente vai usar dois velcros também. E vai usar botãozinhos pra enfeitar a peça. Você pode estar usando outros botãozinhos, tá? Vou usar esse aqui de florzinha pra enfeitar a peça, tá? Peça rápida e fácil de fazer, tá? Esse molde aqui você vai cortar quatro vezes. Aqui eu tô usando o ar vermelho com preto e o preto de forro, tá? Esse aqui você vai cortar uma vez dobrado. A gola quatro vezes no preto, tá? Essa parte de cima aqui no vermelho. Forro vou fazer no preto, uma vez dobrado. E essa parte de baixo aqui, uma vez dobrada no preto, tá? Então, bora lá. Vamos começar a fazer a nossa peça. Então, vamos pegar esse molde aqui da asa da nossa Joaninha. Vamos passar uma costura aqui por tudo. Só deixar aqui em cima pra gente tá virando a nossa peça, tá? Tá? Vamos começar a fazer aqui com esse aqui. Vamos começar a fazer aqui com esse aqui. Vamos fazer aqui com essa toda. Vamos lá. Vamos lá. E aqui vamos virar a nossa peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, ficou assim. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, pra gente dar uma leve franzida, tá? Vamos lá. 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 Do mesmo tamanho, uma da outra aqui. Ficou assim em reserva. Vamos pegar as nossas golas. Pegar uma na outra também. Fazer pique. Três pontas. Ficou assim. Mesma coisa com o outro. Vamos lá. Então, vamos lá. Pegar um outro aqui. Ficou assim em reserva também. Vamos pegar as nossas costas, parte de baixo aqui. O corpo parte de baixo, né? Vamos pegar as nossas asas. Vamos fazer um pique aqui no meio, tá, gente? Vocês que me seguem aí sabem que eu gosto de trabalhar com um pique. Com essa parte reta aqui, tá, gente? Essa parte reta aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mesma distância aqui, tá? Parte reta sempre. E vamos pregar aqui. 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 Ficou assim. Vamos pregar a nossa gola. Vamos pregar aqui, tá? Aqui no meio. Vamos pregar aqui. 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 Ficou assim. Agora, vamos pegar a parte de baixo aqui. A parte de baixo. E a nossa gola que a gente terminou. Pique aqui. Pique com pique aqui. A parte de cima e a parte de baixo. E vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui as duas peças. Pique com pique aqui. Pique com pique. Pique com pique. Vamos pregar aqui. Pique com pique. Vamos lá. Lembrando de colocar a asa pra dentro aqui, pra nós não pregar a asa junto, tá? Então, a gente vai deixar um pedaço aqui pra gente tirar a pedra. Vamos pregar um pedaço. Vamos lá. 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 Vamos fazer piques. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos tirar os alfinetes e virar a peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora, a gente vai passar pra esse ponto por tudo e fechar essa parte aqui que ficou pra fechar, ok? Bora lá. Vamos 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 lá. E ficou assim a nossa peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.